Música Comandante Unidade de Patrulhamento Fronteira, Hattete, cidadão Timor-Leste, tem que atene Inu Nacional Patria-Patria, tamba identidade no nacionalismo timornean. Durante Unidade de Patrulhamento Fronteira, Hattete operação de fronteira que garantia segurança e a retirada em que o número de processos da ONG-B é nil desas ilegais em Timor-Leste. Polis Nacional Timor-Leste, Hattete, Hattete operação de fronteira, Hattete operação de garantia segurança e garantia segurança em que o número de processos da ONG-B é que o número de processos da ONG-B a UPEF, a força FFDT, o apoio do UPEF, a captura, e aí nós, o cidadão de Timorão, o balão de 70, ultrapassa ilegalmente para o nosso vizinho, não temos balão, ultrapassa aqui, depois, há uma transação ilegal, o balão rola cigarro, o balão rola muito sem ser ligado para a necessidade de privar a unha, e aí está captura, e aí está usando o balão, cartão eletral, a lua, a lua, o balão rola, e a medida de um polícia mesmo que ela vai bem, então tem que referência para a polícia, esquadra batucar, quase esquadra batucar para ela, identificação, embora não, antes não, então tem que ela falar a identificação, se ela não é o CNB, se ela não é o CNB, se ela não contra a banho do CNB, em barriga, temor-leste, também tem medida que a polícia vota, polícia vota, e lá os castigos, é obrigada a ser a presidência, até ser no sentido nacionalismo, tem que ter a patria a patria, e canta, canta, e não ter a patria a patria. Mas, não é lá, sem a lua que eles tiveram a loa que eles têm a atender a cantar, e a minha aula sabe que mas, ela prepara, para depois, quando eu cydou a cantar, eu preparo texto, texto para que elas têm de coro, tem que decoro na hora de cantar, e no nacional, não é? o Nacionário está... tinha receio... o cidadão todo, o chiquito, o bote, tem que ir mesmo. Mesmo que ele canta no ritmo, no lado de cor, não é bem, não é obrigada, tem que ser lei. Resultado de identificação na investigação de tudo, durante o cidadão Cirnebetama, nossa ilegal e a fronteira, da latolo, cada semana ida, o razão, necessidade e família. Unidade de Patrulhamento Fronteira Mós, hala coordenação com o FFDTL, no instituição relevanta cira, inclui militar, na polícia indonesia, o defute medida de educação cívica, baseada no Cirnebetama, não sai tir dala ilegal e a linha fronteira. Equipo Cobertura, GEMEN.